4, 3, 2, 1 Toma, toma madeirada O que que ela pega? Toma, toma madeirada O que que ela pega? O que que ela pega? Que que ela pega? O que que ela falou? Bem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Toma, toma, toma madeirada Toma, toma, toma madeirada Oi Toma, toma, toma madeirada Pica, ela pega Oi, senta, ela pega Oi, senta, ela pega Pica, ela pega Oi, senta, ela pega O que que ela falou? Cadê? Tira esse pontinho aí Bagulho é mandelão, tira esse pontinho aí Tá louco de droga, né filha da puta